A gente tá vivendo um momento que tem informação pra caralho nossa na internet. E a gente não tá sabendo lidar com a repercussão das informações que a gente tá colocando ali. Se dá merda, eu sei, a escovada, isso a gente já dominou. Agora, eu quero que as pessoas entendam que não precisa sofrer tanto. Eu quero que as pessoas entendam que o processo é rápido, que daqui a duas semanas ninguém mais tá falando dessa merda. Não precisa se deprimir, se afundar. Eu quero que as pessoas tenham a consciência de que, meu, é assim mesmo. Tá todo mundo exposto. Você, personagem dessa polêmica agora, amanhã é o outro. Isso acontece direto. O cara foi lá, o Bruno Galeazzo foi escovar o Cossiel, os caras foram pesquisar as coisas do Bruno Galeazzo e descobriram que tinha um monte de merda no nome dele também. Então, assim, só não vamos sofrer. Por isso que é perigoso você ser o cara que quer escovar os outros quando tem um deslize, né? Todo mundo tem telhado de vidro, bro. Todo mundo tem telhado de vidro. Eu acho importante você falar o que você acredita. Falar e não ter que deixar de falar. Mas o problema é que tem gente que vira, que pega isso como se fosse uma profissão, sabe? A profissão de eu sou o cara que tem que ficar sendo... Bastião da moral. Exato. Eu sou o julgador de todo mundo. Eu sou o cara que tem que punir. Alguém fez alguma coisa errada? Meus seguidores fiéis, olhem essa coisa errada que ele fez. Olha este monstro, vá lá e destrua. Eu não gosto desse cara. É o Monarca tentando sempre levar pro Felipe Neto a conversa. Mas sabe por quê? Mas sabe por quê eu levo bastante? Mas eu entendo, eu entendo. Existe uma coisa de eu não gostar pessoalmente do Felipe Neto, mas existe uma coisa de eu não gostar da referência que ele é. Por exemplo, eu gostei da sua referência quando você falou, não vou pedir desculpa. Porque você provava um ponto que é, a gente tem que ter liberdade pra explorar a nossa expressão das maneiras mais extremas dentro do limite que você não tá ferindo o próximo diretamente, tá ligado? E você tava defendendo algo que é legal, que é moral, que é justo na minha concepção. Mas quando você tá só defendendo algo pra ter o ganho, pra tipo, eu te dou esse crédito, por exemplo, porque você fez isso. Mas eu te dou esse crédito porque eu sei que você fez isso e se fudeu. E você fez isso numa hora que... Eu não ganhei, eu só perdi. Exato. Mais perdi do que ganhei. E o Felipe Neto e muitos outros influenciadores... Vai só no que ganha. Vai só no que ganha. Aí é fácil. E aí você vira o bastião do que é politicamente correto. Isso é um covarde. Entendi. E aí eu ataco o Felipe Neto porque eu acho que ele é covarde como influenciador, mas não é só porque eu não gosto do Felipe Neto em si, mas sim porque eu não gosto da referência que ele é. É, biscoiteiro, a gente chama isso de biscoiteiro, o cara que tá sempre atrás do que tá bombando. Eu entendo. Principalmente porque ele é o maior, cara. Lembra daquela coisa, você não pode negar a existência da pessoa? Não podemos negar a existência do Bolsonaro. Não posso negar a existência do Felipe Neto também. Ele falou no Twitter, para de falar de mim, tá falando muito de mim e tal. Mano, você tá indo pro New York Times, você tá indo pro não sei o quê. Porque você tá buscando ser uma referência incrível no Brasil e quer que eu não fale de você? Mas tem um lado, deixa eu fazer, eu entendo o que você tá falando, Monark, e concordo bastante com muita coisa que você disse. Mas tem um lado que é os fins justificam os meios, assim, que é um pouco isso. É um pouco daquele negócio que eu te falei do Luciano Huck, que o que importa é que um milhão de reais chegou na mão da galera do desabamento. No fim, no fim, no fim, no fim que aconteceu foi que muitos influenciadores, com essa pressão que esse cara meteu, realmente foram lá e falaram. Talvez o fim disso tudo tenha justificado essa biscoitice dele, entendeu? Eu não concordo com isso, eu não vejo dessa forma porque... Tô pensando se não tem outro lado dessa história. Não, tem outro lado, tem outro lado. É tipo, nem o Felipe Neto, por mais que todas as decisões dele sejam pura egoísmo, na minha opinião, existem consequências positivas do trabalho dele. Claro que existe. Ele foi referência... Eu me inspirei no Felipe Neto quando eu tava começando. Quando eu fui... Você foi ver meu... Corta essa parte, dá só esse videozinho, pode ser? Tem um... Que perfil no Twitter só pra tirar... Assim, é flow fora de contexto, aí eles pegam essas paradas assim... Tem uma do Monaco falando, ô, o Olavo de Carvalho é meu herói. Mas tipo, se eu for pegar um vídeo meu que eu passei no meu canal de 11 anos atrás, era um vlog, meu, você viu o Felipe Neto naquele vlog, tá ligado? Então, tipo, ele me inspirou de uma maneira positiva que talvez tenha me ajudado a estar aqui hoje, porque ele foi a referência no comecinho. Então, tem coisas boas da consequência da existência do cara, mas ele faz isso sem querer, tá ligado? E esse é o problema. Entendi. Tem uma série de outras polêmicas que o cara se meteu também, que eu entendo, eu entendo. Eu vou continuar a encher teu saco, meu irmão, se fudeu. A verdade é assim. Eu me resolvi com ele, ele nunca fez nada de negativo pra mim, mas eu entendo o que você tá falando. Mas não é nem pessoal com ele, é... Eu acho meio esquizofrênico o negócio do irmão dele, que tipo, criticava... E ele faz exatamente o que ele criticava, isso eu acho muito louco. É. Pá, isso é muito... Porque é uma mudança muito absurda, tipo... E foi muito rápido. Ele criticava o cara que falava, vem aí família, aí galera, meus amiguinhos. Criticava isso, o trabalho dele era criticar isso. E aí ele virou exatamente isso. O cara virou exatamente isso. Agora, vá que o cara amadureceu, pensa as coisas de outra forma. É muito difícil, cara. E o irmão dele não enche o saco, ele não enche o saco. O Lucas Neto não enche o saco, ele não tá cagando regra no Twitter toda hora. Ele não tá falando todos os influenciadores tem que... Ele não tá indo na New York Times falar bobagem, tá ligado? Ele tá lá ganhando milhões, milhões e milhões e milhões fazendo o trabalho dele, não enchendo o saco de ninguém. Ótimo, eu não tenho nenhuma birra com esse cara. Vai lá e seja feliz, mano. Por isso que eu tô te falando que às vezes o dinheiro não é o suficiente. O poder é que te embriaga. Com certeza. Porque dinheiro depois de um certo momento você tem tudo que você quer. Eu hoje não preciso de mais nada, brother. Não preciso de mais nada. Então hoje eu tenho condições de escolher o que eu quero fazer. Isso é maravilhoso. Você quer um iate. Não, se eu quisesse um iate, meu problema é esse. A galera começa a querer coisas que não vão acrescentar em absolutamente nada. A vida é simples, meu irmão. Simples, simples, simples. Eu tenho um i30 todo fudido. Porque pra mim carro vai daqui até ali. Os caras que começam a pirar nos negócios, o cara não consegue construir patrimônio. Eu consegui construir um patrimôniozinho porque o mais importante pra mim é ser livre. Ah tá, eu pensei que fosse ser judeu. Não, assim... Ser livre. Obrigado por ter assistido mais este corte. Corte e agora eu vou ter que te dar aquela dica monárquica que é o inglês. O inglês é fundamental, cara. Se eu não soubesse inglês, eu não estaria aqui. Isso é muito verdade. Se você acompanha o Flow, você sabe disso. Então vai aprender inglês que é muito importante, cara. Tem um curso muito fera da wiseuponline.com.br.flow. Ok? Esse é o link pra você acessar. Que, pô, tem mais de 300 horas de conteúdo ali. Tem professores nativos falando sobre vocabulário, sobre gramática. Tem também documentários sobre situações reais que você pode ver lá fora. E muitas outras coisas. Vai lá conferir. Vai aprender inglês que é importante. wiseuponline.com.br.flow. wiseuponline.com